Alunos de cursos da área da saúde da UEPA abordaram quem passava pela praça e distribuíram folhetos explicativos. Eles informavam as mamães sobre os benefícios do leite materno para a saúde das crianças. O leite materno tem uma composição única, porque ele tem na composição elementos que não tem no leite da lata. Ele tem imunoglobulinas, ele tem enzimas para a digestão adequada, ele protege de infecções, ele ajuda no crescimento da criança, protege de alergias, ajuda no crescimento cognitivo, na parte cerebral. É imprescindível para qualquer criança. O leite materno deve ser o único alimento do bebê até os seis meses de vida, mas a amamentação pode se estender por mais tempo. Lene fez isso com o filho Bernardo. Não é fácil realmente a questão da amamentação exclusiva e prolongada depois dos seis meses. A gente tem que ter realmente um foco, porque ocorrem dores nos seios, ocorrem rachaduras, mas assim, tem como a gente recorrer a outros métodos. Como o próprio leite, ele faz um tratamento de cicatrização. O pediatra do Bernardo, ele relata que poucas mães continuam a amamentação, ele fica super feliz, super empolgado, porque a gente continua, e ele incentiva também.